Hoje eu fui desafiado pelo Ryan e também pelo Frank E quem ganha é vocês, porque eu vou participar de um desafio E se eu conseguir ganhar, eu ganho essas caixas pra vocês inscritos aqui do canal Bruno Clash Então se liga, porque você pode ganhar uma caixa do Brawl Stars E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui com mais um vídeo Hoje um vídeo muito especial, muito bacana Porque eu fui desafiado, nós somos desafiados, nós youtubers Pelo pessoal da Supercell, pelo pessoal do Brawl Stars O Ryan e o Frank vieram, mandaram um vídeo muito legal desafiando a gente Vamos dar uma olhada nesse vídeo, tá em português, bora lá Isso vai fazer você sentir quente no frio, no frio, no frio Eu não sei No frio, no frio, no frio, esse desafio vai te acelerar E também, vamos ser honestos, seus vídeos estão passando um pouco mais Nós precisamos fazer isso muito melhor Então, aproveite esse desafio, vocês devem ter as regras em frente de vocês E, sim, espero que vocês gostem do vídeo Tchau, pessoal É isso, rapaziada Fui desafiado pelo Ryan e pelo Frank Vamos participar de um desafio Desafio do Gale, aí sim Vamos lá Tem também, eles botaram pra mim também As regras, eles mandaram as regras Tá em português Vou botar na tela pra vocês aí, ó Pra vocês darem uma olhada Wrap Up Challenge Você consegue se agasalhar tão quente quanto o Gale E ainda manter a calma? Regras Jogue com o novo Brawler Gale no combate Colete o máximo de cubos de poder possível Para cada cubo de poder coletar, deve vestir uma camada de roupa Receba um ponto por cada peça de roupa que vestir Se vencer o combate, ainda tem 30 segundos extras no final Pra colocar o máximo de camadas possíveis Conte suas camadas no final A cada 5 camadas, desbloqueia um código de box Que é aquela caixa que eu mostrei Pra doar aos seus inscritos Exemplo, 15 camadas 3 códigos de box Tente quantas vezes quiser Pra obitar seu melhor resultado Quem vai se agasalhar melhor? Boa sorte É isso, galera Essas são as regras do desafio E eu fiz esse desafio em dupla Com o meu brother Rebola A gente gravou ontem, mano Não consegui nem gravar essa parte do vídeo Essa entrada e a finalização Porque foi uma doideira, mano É uma roupa pra todo lado Dá uma olhada E vamos então ver como foi esse desafio Onde você vai ganhar esta Maravilhosa caixeta Aqui, ó Do Brawl Stars Então, se liga só Quantas caixas eu vou ganhar pra vocês, hein Então é isso Bora lá Vamos ver então Como foi o meu desafio Do Gale Aqui no canal Bruna Clash Partiu É isso, então vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Nesse desafio A gente vai ter que pegar O máximo possível de powerups O bom é que o seu bate bastante também O meu também tá batendo bem Então, ó Já tem duas ali Já peguei duas Já vou por duas Já não vou nem demorar, cara Já vou por as duas E já vamos pra treta ali Ó, dá pra acabar com ele aqui, hein Boa, pegamos mais uma Três, três Já peguei aqui terceira Vamos lá Cadê ele? Ah, bom rir Mas pode pegar os meus, Bruno Pode pegar os meus Sim, claro, claro Quatro Boa, quatro Vamos lá Já tem cinco, seis Meu Deus do céu Aqui tem três, ó Quatro Meu Deus Tem um negócio muito grande aqui, mano Quatro Cinco Nossa, pega ele, você Seis Meu Deus do céu Já estamos com seis, hein Bora que bora Vamos lá Meu Deus do céu Ó, tem uma dupla aqui, ó Tentar pegar aqui Mais um, mais um Eu pego Mais um eu pego Matei um aqui Tem um shake Afastei Já demos um shake Seis, sete, oito Vou pegar aqui mais duas Meu Deus do céu Sete Nossa, caiu Foi Peguei mais duas, Bruno Peguei mais duas, Bruno Meu Deus Nove, dez Nove Não mata não Não, não Dez Já estamos com dez Já estamos com dez, hein Tá com a última Mas tá quase morrendo ali, ó Não mata as duas não Vamos dar uma segurada É Mata um deles Matamos É, então, exatamente Não dá mais nada Cuidado, se ela morre Aí, nasceu Agora dá pra... Cadê ela? Peguei, peguei Boa, mais três Mais três, Bruno Afastei ali Mais três, Bruno Vai, vai, vai Ai, ai Nossa, quatro Meu Deus Meu Deus do céu Treze, ó Uma E deu mais duas Aqui que eu preciso pôr também Então a gente põe mais essas duas aqui, ó Mano do céu, hein O que vai acontecer, mano? Não sei não, hein Tem mais duas aqui Nossa Treze, Bruno Ai, tá aqui o braço Tá aqui o braço E aqui tem mais uma Meu Deus Onze, doze Agora treze Agora sim Malandro Treze Deu treze aqui, Reboleira Tem o... Nossa, o fone tá caindo Tá uma zona Tem mais ainda alguns... Tá aqui... Eu tô meio quentinho, ó Mas, ó Ainda tem trinta segundos, né, Reboleira Ainda tem trinta segundos, né Bora brincar, então Ainda, ó Tenho umas poucas, umas meias Tenho gravata aqui também Tenho um negócio pra dormir Então, bora lá Bora lá, então Vamos lá, então, Reboleira Chegou a hora, hein Eu não consigo nem mexer Não sei nem como eu vou fazer Mas eu vou tentar o máximo que der aí Vamos lá Vambora, Bruno A hora que você falar eu solto aqui, hein Bora lá, então Eu tô com treze Então, vamos lá É agora Um, dois, três e Dá o play aí, Reboleira Bora que bora Já botei mais uma Três segundos Mais duas Meu Deus, tem um negócio aqui também vou pôr Meu Deus do céu Nossa, Jesus Dez segundos Meu Deus Mais um Quinze segundos Meu Deus Vinte segundos Meu Deus, isso não vai dar, não Ai, meu Deus Bom, Bruno, não Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Chega Vinte e nove Trinta Duas Meu Deus do céu Eu não consigo nem me mexer Mano Você tá me ouvindo, Rebola? Eu não tô conseguindo me mexer Mano do céu Vamos contar então rapidinho Sem cortar Porque senão não vai acabar a bateria Do meu, da minha câmera Um Dois Meu Deus Três Quatro Nossa Cinco Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Tem aqui mais um negócio aqui Seis Eu não sei nem como tiro isso aqui Vou tirar a blusa primeiro Seis Ah, tem a gravata Sete Ai, meu Deus do céu Ó, oito Oito aqui Outra gravata Nove Meu Deus do céu Agora sim Dez Aí, ó Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Meu Deus, esse é grande, hein? Olha Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte, ó Beleza Quatro caixas por enquanto Vinte e uma Rebola Vinte e uma, mano Vinte e uma, Bruno Tá bom, mano É que eu peguei muita coisa pesada Mas tá lindo Tá bom demais Deu vinte e uma Eu não aguento mais nada, meu amigo Que doideira, rapaziada É isso Vinte e uma peças Vamos ver quem fez mais Quem fez menos Mas o que é importante É que a gente vai conseguir caixas Pra vocês aí Os inscritos Aqui do canal Bruno Clash Valeu, Reboleira Muito obrigado, mano Tá, valeu, Brunão Valeu, galera Desafio top da Supercell É isso, galera Conseguimos aí Vinte e uma peças É, tá bom Tá bom Conseguimos quatro caixas aqui Pra galera Então é o seguinte, ó Pelo que eu fiquei Recebindo informação A gente vai Eu vou ficar com uma caixa E vou ter três caixas Para dar Pros meus inscritos Aqui do canal Bruno Clash Então fiquem ligados Eu não sei ainda como vai ser Eu vou confirmar todas as informações E eu falo pra vocês Como é que eu vou distribuir Essas caixas Que eu vou ganhar aqui No canal Bruno Clash Então você vai poder ganhar Uma caixeta dessa Diretamente da Supercell Olha que beleza, hein Vai ser demais Então fica ligado Aqui no canal Bruno Clash Você não tá inscrito ainda Se liga, se inscreve aqui no canal Deixa o seu like É claro E comenta aqui embaixo O que você achou do desafio Fui fraco? Fui bem? Como é que tá? Bom, muita gente gravou Inclusive o Rebola O link do vídeo do Rebola Tá aqui embaixo Na descrição também Porque o Rebola também fez o desafio Meu amigo Dá uma olhada No que o Reboleira fez É claro E se inscreve lá Porque lá também Ele vai dar algumas caixas Eu vou dar um spoiler pra vocês O Rebola foi um dos melhores do mundo Meu Deus do céu Bora lá Então é isso, mano Fiquem ligados Não esqueça Se inscreve aqui Se inscreve no canal do Rebola E é isso Um abraço Tamo junto E é nóis Falou! E é isso